Sobre um dos inspiradores desse projeto, que é o Guimarães Rosa, inclusive que dá o nosso logotipo, as cadernetas de viagem do Guimarães para fazer o grande centro da Veredas, é a imagem que ilustra a nossa identidade visual desse ano. O Zé Miguel aceitou gentilmente o nosso convite para estar aqui essa noite para falar sobre o Brasil profundo em Guimarães Rosa, o recado do morro. Zé Miguel, muito obrigado pela presença. É uma imensa honra e prazer que a gente tem você aqui no seu projeto, nos apresentar aqui, seja bem-vindo. Feliz palestra para você. Graças. Muito obrigado. Boa noite. Que alegria estar aqui na biblioteca Mar de Murad, que eu não tinha vindo faz tempo que eu não venho aqui, que eu não tinha visto assim, renovada, e também, principalmente renovada por atividades como essa e outras, portanto, como uma biblioteca viva. Então, muito bom, muito bom isso. Então, o convite, como vocês viram, é para falar sobre Guimarães Rosa nessa série chamada Imagens do Brasil Profundo. E, especialmente, o Jair me pediu que falasse de um conto, uma novela, um conto longo do livro Corpo de Baile, que se chama O Recado do Morro. Eu quero começar dizendo o seguinte, que em Minas Gerais, a gente sente uma impregnação muito forte da natureza, da paisagem, da geografia física, na geografia humana. Ou seja, há uma relação muito grande entre a vida e a maneira como a natureza se apresenta ali. E a gente sente isso, por exemplo, eu, por exemplo, entendi Drummond de uma maneira como eu nunca tinha entendido quando eu estive em Itabira, quando eu vi onde ficava a casa em que o Drummond morou desde os dois anos de idade, como é que ela estava do lado da Igreja do Rosário, por que é tão recorrente na poesia dele, o sino, a força do sino, a força evocativa do sino, como é que o sino faz aparecer para ele a máquina do mundo? Ou é o sino, o relógio do Rosário, que faz ele sentir a dor do mundo? Mas a gente vê que tinha uma igreja ali do lado e que aquele sino chamado Sino Elias, que era um sino muito potente em todos os sentidos, certamente ressoava no berço da criança. Então, não é à toa que essas coisas fazem parte do que Bruce chamava de a memória involuntária, aquilo que alimenta a imaginação de dentro do consciente. Portanto, aquilo que nós aprendemos antes mesmo de sabermos que nós somos nós, antes dos três anos de idade, antes do que a gente se lembra, tudo isso já povoava, assim também como tinha diante da casa do Drummond o Pico do Cauê, que era um monte que tinha essa força de estar ali, a poesia dele pode me falar disso, mas ao longo dos anos da segunda metade do século XX, esse pico foi cobrido pela mineração e ele desapareceu. O Pico do Cauê hoje é uma grande cratera. Isso é o mundo do ferro, o mundo da mineração, o Drummond falava daquela porcentagem altíssima de ferro nas ruas, nas calçadas e nas almas. Então, a poesia dele é uma poesia que nasce desse confronto com essa natureza, essa geografia física que é a geografia humana. Estou dizendo assim, então eu fiz uma pequena digressão inicial. Por Drummond, faremos a Rosa, onde tem também uma situação a ser um modo semelhante. porque Manoelos Rosa nasceu em Cortesburgo, é a mesma cidade onde existe a famosa Gruta de Maquiné. E a Gruta de Maquiné é uma gruta, hoje bastante, vamos dizer assim, desgastada pelo turismo, pela visitação, sem cuidados, e ela ressecou muito daquelas estalactites, estalagmites, absolutamente brilhantes que ela tinha, mas é uma gruta com sete salões, vamos dizer que você passa de uma sala para outra e quando chega no último dos salões há um sumidor, ou seja, um buraco que ninguém sabe, a ciência até hoje não estudou, até onde ele chega, até onde ele vai, se passa a jogar uma pedrinha ali, você não ouve ela chegar ao fundo. Gruta de Maquiné é uma coisa que Manoelos Rosa frequentou antes dele saber quem era ele. É uma coisa muito íntima, muito próxima. Ela fazia parte até da fazenda de um senhor José Saturnino, cujo filho era irmão de leite de Manoelos Rosa. que eu até indo a Codisburgo, que também foi uma coisa muito forte no sentido de entender aquele universo, de onde sai essa literatura, mas conheci o seu José Saturnino, esse irmão de leite dos Manos Rosa, e cujo pai era, portanto, o dono desta propriedade, sendo que depois a Bruta de Maquiné veio fazer parte de um espaço público e ela já era de visitação, mas ela começou a fazer parte de uma maneira muito próxima e muito íntima da vida de Manoelos Rosa desde sempre. O recado do morro, ele todo gira a narrativa em torno de um acidente geográfico que também é um outro monte que existe em Minas Gerais, que se chama Morro da Garça. Está uma pequena localidade que se chama justamente Morro da Garça e ele é visível de Codisburgo. Fica a uns 70 quilômetros de Codisburgo, mas se você sobe num lugar mais elevado em Codisburgo, você vê o Morro da Garça. O Morro da Garça se caracteriza por ser assim, por ter uma forma, um triângulo escaleno, muito nítida, que parece até um seio. Nessa viagem que o de Manoelos Rosa fez com o Vaqueiros, em 1952, onde ele tinha a caderneta de campo, que ele ia anotando essas coisas todas, e onde, num caderno desta viagem, foi extraído esse desenho que vocês estão vendo aqui atrás, do Manoelos Rosa. Essa viagem, ele, a certa altura, vê o morro à distância e escreve coisas, palavras sobre o morro. No conto, ele diz, forte como uma palavra. E ele diz na caderneta, mamelar, como se fosse um mamilho, um seio. O morro é mineiro, ou seja, ele não é altíssimo, não é exibido. Meninas não têm exibição. Pega mal, muito mal. O sujeito que tem pose, entendeu? Enjoado. Então, tem uma descrição, o morro da garça tem essa descrição. Mas a forma dele é tal, é tão nítida, que de muito longe você o vê. Num círculo dele, em 360 graus, nos mais diferentes lugares. Na viagem que eu fiz, até acompanhando o roteiro do conto, o recado do morro, eu vi de vários lugares, a 70, 80 quilômetros de distância, que você, assim, está na estrada, de repente, dá uma subida, tum, surge o morro. E isso é que o conto do Maranhão Rosa diz sobre o morro. Que como ele tinha essa forma, que ele é visível, ele chama a atenção à distância, que ele era objeto de histórias e de vidas dos boiadeiros. E de longa data, em suas viagens, carregando as boiadas, a cavalo, levando as tropas, os burros, o morro aparecia de repente. E sendo alguma coisa que parecia que ele era atemporal, que não estava num lugar mítico mesmo, porque, às vezes, parece que você viaja, 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 e ele está no mesmo lugar lá. Ou seja, isso que eu estou falando é só para nos remeter ao fato de, também, Maranhão Rosa, a geografia humana é geografia física, ou melhor, a geografia física é humana. Ou seja, são acidentes geográficos que fazem parte de uma experiência coletiva e alimentam essa experiência coletiva. E, portanto, o Morro da Garça está ligado a uma tradição, a uma história da pecuária em Minas Gerais. Mais recentemente, eu soube que geógrafos, estudando o relevo de Minas Gerais, consideram que o Morro da Garça está, pode-se considerar, que ele está no centro geodésico de Minas Gerais. Isso também é dinheiro, negócios, coincidências, entendeu? O negócio tudo é meio mágico, você não vê, topa com uma coincidência, entendeu? Como diz Maranhão Rosa, quando nada está acontecendo, é um milagre que não estamos vendo. Isso é milagre que tem todo, resta você ter capacidade de perceber mais ou menos. Então, dizem os geógrafos que aquele triângulo piramidal está no centro geodésico de Minas, que seria o ponto equidistante de todos os limites do estado, se você assim calculasse. Agora, o Morro faz par com a Gruta de Maquiné, porque é outra característica do relevo deste lugar, que é um relevo de calcário. O calcário é uma rocha muito porosa, muito permeável, e que se deixa permear pelas águas. Por isso, é um lugar com muitas grutas e muitos rios subterrâneos. rios subterrâneos que se formam imemorialmente e que vão dando, por baixo da terra tem como se fossem movimentos, tem dimensões, tem subidouros, tem comunicações e tem recados. A terra é cheia de recados. Então, não é por menos do que isso que, de repente, o Morro fala, porque ele tem subterrâneos, ele tem dimensões invisíveis, e porque, como eu falei, ele está saturado por uma experiência coletiva, por uma experiência sociocultural, por uma antropologia. Então, este princípio do recado, como permeando esse lugar, está muito presente na obra de Mães Rosa, no corpo do bairro e, especialmente, no recado do Morro. Então, em suma, essa relação com a geografia é, ao mesmo tempo, uma relação com a vida social, como eu estou sugerindo aqui, que está ligada à pecuária e à mineração. que se dizia também de... Vou dar exemplos disso depois, quando eu estiver falando do conto. Mas, em suma, mineração e pecuária estão ali, latentes. Entre esses fenômenos de águas subterrâneas, está uma coisa que eu também pude ver lá, e que é citada no conto, que é o fenômeno que ele chama, que é quando um riozinho vem vindo, acontece lá nesse relevo cárstico do calcário, o rio vem vindo. De repente, ele, pum, é engolido por um buraco, desaparece o rio. Ele foi subvertido. E esse fenômeno, diz o conto, que é chamado de anhanhanha canruva, uma palavra que parece inventada, uma palavra puramente poética, não é uma palavra mântica. Eu guardo comigo, eu, muitas vezes, às vezes eu acordo e falo, anhanhanha canruva. Guardem isso, pensem nisso. Essa palavra tem esse poder. Ao mesmo tempo, ela soa como uma palavra inventada, mas, você vai ver, eu perguntei ao professor de Tupi, na USP e tal, que falou que não é propriamente Tupi, que deve ser Guarani, mas é uma palavra sim indígena que quer dizer essa coisa que cai e que desaparece. Desaparece, como diz o conto, num tardo gorgolo musical. Some. Some e passa por embaixo do morro e, de repente, reaparece lá adiante, no fiúme de um riachim. Fiúme, o Virgínio está usando uma palavra em italiano, fiúme, quer dizer rio. Mas, o fiúme, ao mesmo tempo, em português, soando como um riozinho. Um riozinho que diz assim, rebrota desengolido num bilubilo fácil. Não é encanador? Rebrota desengolido num bilubilo fácil. Então, esse ambiente é, podemos dizer, a terra onde isso se passa. A gente pode dizer, já foi dito que o grande sertão de Heredas pode ser lido como uma espécie de transfiguração dos sertões de Ocliques da Cunha, que ele também é terra onde luta entre meados. Existe essa, vamos dizer, esse cruzamento dessas três forças, terra onde luta. Nós podemos dizer que o recado do morro é também pautado por isso. E ele tem, no início do conto, uma incrível, esplendorosa descrição dessa natureza que eu estou falando aqui para vocês. Mas estou falando no sentido de convidá-los a ler tal como está lá. Essa descrição da terra. Descrição da terra, mas descrição também do ser humano, da vida social que se dá ali. Então, o que se passa no conto? O conto começa logo, começa assim. Sem que bem se saiba, conseguiu-se rastrear pelo avesso um caso de vida e de morte extraordinariamente comum, que se armou com o enxadeiro Pedro Orósio, também acudindo por Pedrão Xambergo ou Beboi de Alcunha. E teve aparente princípio e fim no julho e agosto nos fundos do município onde ele residia, em sua raia noroestã, para dizer com rigor. Desde ali, o ocre da estrada, como de costume, um S, que começa a grande frase. E iam serra acima cinco homens pelo espigão divisor. Dia muito menos de meio, soleno e sol, as sombras deles davam para o lado esquerdo. Então, você tem a descrição de um lugar e de uma viagem que começa. Esse conto, essa narrativa, é a narrativa de uma viagem, como são praticamente todos os contos desse livro, Corpo de Bach. O livro foi publicado por Maranhão Rosa no mesmo ano, 1956, o ano que saiu o grande sertão de Levas. Não é absolutamente inacreditável que um livro como o grande sertão de Levas tenha sido publicado, mas que no mesmo momento, esse mesmo escritor publica um livro do mesmo porte e com uma expressão literária também espantosa, formada de sete novelas e que faz parte com o outro. Pode ser visto como um livro complementar. Também já se viu que essas sete novelas de alguma moda tem também uma unidade. Esse livro pode ser lido, é um livro de contos, mas pode ser lido como um romance. Paulo Bonner disse, o romance que ninguém leu. Ninguém leu como um livro inteiro, total, não só como um conjunto de contos. Mas o recado do Morro aparecia justamente no meio do Corpo de Bari, entre as sete novelas, ele aparecia na primeira edição com a quarta delas. Então, ele está, ele é o centro, como o próprio Morro da Garça, que é o epicentro de Minas Gerais. Certo? Então, é aqui que começa essa viagem e que pelo andar da comitiva, a gente vê que eles saíram a pouco de Cordisburgo e vão fazer uma viagem serpiente pelo sertão que vai levá-los até a região dos Gerais, que fica além do Rio São Francisco, em que eles atravessam um pouco e depois retornam a Cordisburgo. Então, é um conto sobre uma viagem de ida e volta que inicia com esse S. essas coisas que manusrosam, tudo é cheio de camadas, tudo já é cheio de recados. Esse parágrafo que eu li para vocês já é cheio de recados que a gente passaria só essa noite falando deles se a gente parasse em cada um. Mas, o que importa dizer é que ele diz que a estrada começa com um S que inicia grande frase. Com isso que ele está dizendo que a viagem é a viagem vamos dizer pelo sertão, mas é a viagem pela linguagem. É a linguagem que vai viajando. Na verdade, é uma viagem da linguagem que, como nós vamos ver, é uma viagem dos recados. Os recados que vão ser mudados na viagem. Vocês sabem que recado é essa mensagem que se caracteriza por o fato de que, quando ela é dada para alguém, ela não está só ali para ser concluída como mensagem recebida, mas cada um que recebe um recado é alguém que está em posição de passar esse recado para o outro. Então, recado é a linguagem que está sempre passando. É a linguagem em estado movente. E essa narrativa é uma narrativa de uma viagem que vai se fazendo pelo sertão, mas que vai se fazendo pela linguagem. E a linguagem vai se fazendo pela viagem. Se você disser Ah, você está viajando. Mas viajando com base que basta ver o que passa batido se a gente olhar. Mas olha aqui. O conto começa assim. Sem bem que se saiba conseguiu se rastrear pelo avesso um caso de um livro novo. Tudo é sem bem que se saiba conseguiu se rastrear pelo avesso. e iria cinco homens pelo espirão e serra acima cinco homens pelo espirão e o visor solene sol as sombras deles davam para o lado esquerdo. Ou seja, o S está todo ali. Então, o texto, a linguagem de uma das escolas se caracteriza por ter essa reverberação. Vem dos sons das palavras, vem da letra, das significações e tudo isto vai ressoando como, de certo modo, essa geografia física em que a coisa se passa. Mas, para não ficar muito tempo nessas preparações, nessas preliminares, vamos logo dizer do que se trata a viagem. Quem são esses cinco viajantes que estão invalidos? Então, são os seguintes. A cavala são três patrões, diz aqui, entrajados e de limpo aspecto. O conto diz gente de pessoa, o que é uma espécie de assimilação de uma linguagem sertaneja, do sertanejo imetrado, que chama esses patrões de gente de pessoa. Enquanto que na frente desses três e atrás dos três vão dois sertanejos. O na frente vai Pedro Orosio, esse que foi citado aqui no trecho que eu li para vocês, ou também de Alcunha, Pedrão Chambeiro, Pedro Orosio, que é um guia estradeiro e foi contratado pelo grupo para levar essa comitiva desses três patrões. Quem são os três patrões? São um fazendeiro que é o seu Juca do Açude, um padre que é Frei Cifrão e um naturalista escandinavo, um homem da cultura, um homem que veio da Dinamarca e que se chama seu Alquiste. Como o nome certamente original é Alquiste, às vezes era chamado de Alquiste ou Alquiste. Mas já houve quem interpretasse que nesse nome está o caminho que vai do alfa ao homem. Porque este é o homem do alfabeto, é o homem da cultura letrada, portanto, do livro como o portador universal da cultura. Ele é o viajante, ele está no lugar, no paradigma desses viajantes, tantos que vieram pelo Brasil, viajaram pelo Brasil nos séculos 18, 19, como Spix e Marcios, Langdorff, que foram importantes para o conhecimento dos interiores do Brasil, do Brasil profundo. As primeiras imagens do Brasil profundo foram dadas por esses viajantes estrangeiros que, com suas narrativas, ofereceram material que os romancistas românticos usaram para compor a paisagem brasileira. eles eram então estrangeiros e vinham muitas vezes movidos pelo desejo de conhecer o novo mundo, conhecer a terra incógnita, às vezes movidos até por um princípio universalizante e religioso, de ver como era a obra de Deus aqui nos trópicos, com outras paisagens, outros animais, outras outras vegetação. Portanto, o naturalista é aquele homem do livro que tem um interesse universal pela terra, pela linguagem, como se ele fosse ao mesmo tempo o paleontólogo, o geólogo, o biólogo e o humanista, o linguista. É o caso do seu conquista. Ele está aqui, ele vai com uma que ela esmeta no pescoço, a cavalo, pendurada por um filme e onde ele vai anotando o que vê com o seu óculos. Quem vê as fotos de Guimarães Rosa viajando com os vaqueiros em 1952, que saíram, eu vi na minha infância, não vi na minha infância, na verdade, mas eu vi as fotos da revista O Cruzeiro, que aparecia naquela época, o Cruzeiro fez uma reportagem sobre essa viagem de Guimarães Rosa pelo Cintão. E ele aparecia, as fotos dele, quando a gente vê, se parecem com esse seu conquiste, quer dizer, um homem letrado, com seu óculos, caderneta, anotando com interesse universal. O que ele pode fazer dessas cadernetas de campo? Que ali estão para produzir o livro. Nesse sentido, entre esses viajantes que vieram não ao Brasil, mas às Américas, estava Humbold, que é um viajante alemão, que quando voltava para a Alemanha, ele ia conversar com Goethe, o grande escritor alemão, sobre tudo que ele viu, como se houvesse um diálogo entre essas duas figuras. Nós poderíamos dizer que Guimarães Rosa está fazendo o papel de Humbold e de Goethe, entendeu? Porque ele é o escritor totalizante, que ao mesmo tempo está em campo, fazendo viagem, e uma coisa vai redundar na outra. Isso é um projeto colossal que está contido ali naquele menino de Cortesburgo que ouvia as conversas do armazém do pai, que é onde vinham os vaqueiros todos, em suma, quando trazem um boiado para a extinção que estava na frente da casa. Esse menino lendo a literatura universal e, no tempo, ouvindo as conversas de sertanejos. Isso está no começo desse projeto. O grande projeto de Guimarães Rosa é juntar a literatura universal, portanto, do ponto de vista do hiperletrado com o não-letrado e fazer esse não-letrado emergir para dentro dessa literatura universal. E isso está representado nessa novela, porque a comitiva está levando o homem letrado para o sertão, para ele tomar contato com esse mundo, levado por Guia Estrandeiro, aquele sertanejo não-letrado que conhece os caminhos. E atrás vai o tropeiro, Ivo Crônico, que é quem vai carregando os burros e as tropas, o peso da comida, quem vai arcando com o peso da viagem. Enquanto que Pedro Orózio é descrito como muito ágil que vai à frente, o outro carrega o peso e entre eles vão esses três. Isso parece um verdadeiro cortejo do Brasil colonial. Filho da religião, o letrado, o colonizador fazendeiro e os dois sertaneiros. É isso que... No começo, justamente, a gente vê que eles saem de Cortesburgo, passam pela Bruta de Maquiné, onde entra. e aquilo é sentido como se fosse um templo espantoso, onde ali a gente tem saudade de alguma coisa que nem sabe do que é. Porque é aquela reverberação misteriosa com os tais sete salões e que que os fazem como se fosse quase para uma igreja onde eles entrassem no começo da viagem de Cifras. Todos entram, menos Ivo Crônico. Ivo Crônico é meio mal-humorado, meio erastênico ou bilhoso, ele fica fora e não quer entrar naquilo tudo ali. Isso tem a ver com o que se passa na história, como vamos ver. A verdade é o seguinte, eles vão viajando e no caminho eles vão encontrando sertanejos não letrados que vão aparecendo. O primeiro deles se chama Gorgulho. O Gorgulho vive numa gruta há 30 anos. Há 30 anos ele se retirou do mercado. Na verdade, se retirou literalmente porque ele era um trabalhador, um valeiro. Trabalhava fazendo valas entre propriedades, que era o modo de dividir propriedades antes de chegar ao sertão mineiro Guarani Farpado, que passou a ser uma maneira mais moderna de de cercar propriedades. O pastos. E eu vou contar para vocês aqui, porque é aparente, que minha mãe era mineira e diz que meu avô contava, era uma das histórias que ele gostava de contar, que ele viajou léguas e léguas e léguas para chegar num lugar onde se dizia que tinha essa coisa absolutamente maravilhosa, o Arame Farpado. E que meu avô chegou, quando ele chegou na cerca de Arame Farpado, ele se deitou no chão e ele puxava como se fosse a corda de um instrumento musical e me ouvia aqui. Ele achou a música mais incrível que eu já tinha ouvido na verdade. A chegada deste, desse recurso completamente inédito naquele mundo. E é disso aqui que se trata. Ou seja, a chegada do Arame Farpado nessa época lá, do fim do século XIX, começo do século XX, não sei datar, mas ela torna anacrônico o nosso Gorgulho. Gorgulho já não tinha mais função, mas ele não podia ter função mesmo. Ele era mais um eremita. Então, ele vai morar numa gruta. e leva consigo as suas economias, que são moedas. Moedas que, com o tempo, ficam as enhabradas e fora de circulação, já não vale nada. Mas ele contém, ele guarda aqui. E ele mora numa caverna que tem três salas. Na última delas tem um subidouro, se você jogar pedra, você não escuta o fundo. É isso tudo que se conta sobre o orgulho. Ele fica lá, já está há 30 anos. De ano em ano, ele sai para alguma coisa, faz uma viagem até um lugar e volta. Nesse momento, ele é encontrado pela comitiva, perto do Morro da Garça. E ele está indo para encontrar o irmão, por um motivo que eu já vou explicar a vocês. Mas, primeiro, é o seguinte, como eles vão andando, eles veem aquela figura, aquela figura impressionante, ele é meio surdo, mas acontece que ele começa a falar sozinho e ele está ouvindo, ele diz que está ouvindo o Morro falar. Ele não queria, não queria nada para ouvir o Morro falar, mas ele ouve. E ele, e o Morro parece que está querendo que ele diga, que ele conte o recado, né, dê o recado que ele está ouvindo. E ele, mal humorado como é, ele não queria saber desse recado, porque ele não quer ser favoroso, ele está ali para prestar favores e ficar passando o recado de ninguém. Só que o Morro está falando e ele escuta, só ele escuta, ninguém mais escuta. Porque são como se fossem descarregamentos subterrâneos, ele está ouvindo movimentos e deslocamentos que ninguém escuta, não se esqueçam que ele há 30 anos conhece aqui e ele está em contato com o sumidor. Então, o que ele diz, o recado que ele dá é assim, o que é que disse? Estou ouvindo o Morro gritar, né, doidice, ele está contando essa doidice que os outros estão falando, né. Tem um passarinho que passa e canta, toma a bênção do seu tio, e aí, é nesse lugar que de repente ele fala e diz, o que é que disse? É o rei, temo, maora, esse morro, asparo, só se é de satanás, pois olha que vi gritar recado assim que ninguém não pediu, é de tremer as pernas, por mim não encomendei aviso, nem quero ser favoroso, é o rei, é o rei que eu caio que não arreço, a recebo dessas conversas pelo similhante, destino queimar que é Deus, seus apóstolos, e que toque de faixa, é festa, só se for morte de alguém, morte e a traição, foi aquele morro diz, com a caveira de noite, feito história sagrada, é o rei, é o rei, é isso que o borbulho fala, ninguém, ninguém entende muito bem, porque aquilo é dito de maneira embrulhada e meio desconexa, como vocês veem, ele faz essa interjeição, é o rei, é o rei, é uma expressão já saída de uso há muito tempo, que dizia, aqui é o rei, que eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo, aqui é o rei, é uma espécie de chamar para si a força, e ele fala, é o rei, é o rei, mas quer dizer, eu não quero, aqui é o rei, que eu não quero esse negócio, mas estou ouvindo, destino queimarca, é Deus, mas é festa, é toque de caixa, ele ouve um toque de caixa, que ao mesmo tempo é festa e é morte, é um anúncio ambíguo de festa e morte, morte e a traição, que o povo está dizendo, como na história sagrada, mas ele invoca Deus e seus apóstolos, essas coisas que ele fala, bom, todo mundo considera ele maluco, em soma só bizarro e excêntrico, mas com nada importante a dizer, ao contrário de ser o conquiste, este sim, é que, mais que todos os outros, embora não entenda uma palavra do que foi dito, ele percebe que ali tem o que ele diz, shows muito importante, ou seja, o seu conquiste está ligado no fato de que, é isso, ele está ali para ouvir e conhecer e para tomar contato com essa dimensão que vem ali, vamos dizer, da cultura oral, e há uma troca assim, de olhares, um e outro, e só para ele que o orgulho concede de fazer um pequeno riso, depois perguntar se ele, por acaso, é um bispo de outras comarcas, que é uma maneira de dizer que se trata de ali um homem que tem uma aura sagrada, que está, de algum modo, a ver com um poder, que é, de algum modo, religioso, que é uma maneira como ele interpreta, na verdade, imediatamente a investidura que esse homem de cultura traz consigo de ter um saber, um poder do saber, assim eles ficam e aí tentam, tentam extrair dele mais explicações, mas ele começa a falar cada vez mais amalucado e as pessoas vão se cansando dele e ele fica falando e daí parou e não queria falar mais nada, não, e dá aquele sentimento de uma certa decepção de que não se dá para extrair nada daquilo, no grupo. E aí faz-se um silêncio, o silêncio pós o recado. Aí o texto diz, eu faço questão de ler para vocês, porque diz assim, só se ouvia o resumo de uma mosca verde que passava, o tertaré dos animais boqueando o seu capim e o avexo em chuco do riachim que estarão frigindo. Mosca, os bichos comendo o riacho. também o pássaro da copa da gameleira fofiou e o outro o passarinho anônimo lá embaixo no morro das árvores pretas do ribeirão. Toma a bênção seu artigo. O resto era o calado das pedras, das plantas bravas que crescem tão demorosas e do céu e do chão em seus lugares. Então vocês vejam, para ver que silêncio profundo que está em tudo mas com a latência de algo que foi dito. Mas com o silêncio que sobrevém. Eu vou fazer um comentário aqui também que é impossível não fazer mas eu convido a vocês a olharem a capa do último disco o último CD de Tom Jobim. Tom Jobim no seu último disco portanto no seu último testemunho a última coisa está escrita ali misteriosamente quem lê no disco não entende aquilo mas é isso o resto era o calado das pedras das plantas bravas que crescem tão demorosas e do céu e do chão em seus lugares. Com licença. Não é à toa. Quer dizer, que Tom Jobim como é sabido João Bosco conta isso quando ele conheceu Tom Jobim em 1972 Tom Jobim tinha descoberto o Guimarães Rosa e com o Guimarães Rosa que ele descobriu a ecologia que ele descobriu essa imprensa da natureza a obra dele se voltou para isso é no ano que ele fez Águas de Março umas outras tantas peças de dele com esse interesse em suma a última palavra que ele põe lá era isso como se fosse o seu testamento isso é como se dissesse o recado foi dado e o recado está em andamento o recado viaja que é o que acontece aqui na viagem que eles estão andando ali em outro lugar encontram um outro maluquinho eles vão encontrar sete maluquinhos sete é um número mágico que organiza todo esse livro do corpo de Guimarães eles encontram um maluquinho agora chamado Catraz ou santo Catraz é irmão do do Gorgulho por que que o Gorgulho está viajando? porque ele soube que o irmão está querendo casar e ele vai para dar conselho que casamento é esse? você não acha que vai casando assim não tem que saber muito bem o que é isso o Gorgulho fala que ele não gosta desse negócio de cônjuge e conja cônjuge e conja cônjuge então com ele não tem esse negócio ele é um sericatário é um eremita que está recolhido lá então ele viaja para tirar isso a mim e o engraçado mesmo o hilariante é que a gente conforme a descrição do Catraz se dá a gente vê que o Catraz o que ele ele fantasiou que ele vai casar com uma mulher lindíssima que ele viu numa folhinha na folhinha ela é uma espécie de loira é uma velha esportinada com um colar de sete voltas ele viu bateu apaixonou né casou já anunciou o casamento e o irmão e o irmão saiu para ir dizer para o outro não casar um casamento também imaginário você vê que todas essas figuras que estão aqui que eu chamo de algum recado são o que a gente chama de lunáticos né então vamos dizer fantasiosos que vivem em mundos a parte né e é um lunático e outro lunático vai em Minas para você ver se você não tropeça de um lunático a cada passo então e o catrasse o catrasse tem a seguinte característica ele é um inventor uma espécie de Leonardo da Vinci do sertão ele já inventou o aeroplânio puxado por urubus que é um motor muito engenhooso que é você tem uma vara de pescar que você pendura a camisa e aí ele põe os urubus e aí a camisa na frente e os urubus levantam o voo majestosamente para pegar a camisa e ele vai controlando talvez isso não é imaginação é que ele voa também inventou o carro sem motor que é um carro que por enquanto só é um negócio com umas rodinhas mas por enquanto só anda na descida por isso está em processo é uma obra é um processo entendeu então ele é um sedutor fantasioso fantástico e é para ele que quando eles encontram o Catraz o Catraz já encontrou com o Gorgulho e o Gorgulho já contou para ele que encontrou um guru e disse e portanto o Catraz por sua vez já conta o que ele ouviu do Gorgulho como naquele negócio do telefone sem fio em que alguém ouve uma história e passa o recado mas ao passar o recado muda porque vai amoldando pela sua imaginação então ele diz que tinha cinco ou seis homens que vinham pela estrada e que tinha o rei no meio porque na verdade é uma interjeição aqui é o rei aqui é o rei virou o substantivo o rei e os seus escudeiros os seus vassalos cinco ou seis homens que vão com ele e aí morte tambor e caixa e ela tem para poder esse passo esse passo segundo recado certo mais adiante eles encontram um menino que se chama João Zezinho o menino é muito esperto e se caracteriza por querer entender tudo e ele é o único que presta atenção na narrativa do Catraz e quer entender o que aquilo significa como ninguém dá bola para ele ele só encontra como interlocutor um quarto maluquinho que se chama Gégia esse é o lunático dos lunáticos ele 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 vive de fazenda em fazenda levando doce levando recados justamente mas ele leva recado e esquece que o recado já foi dado o recado é antigo ele vai dando recados independente se o recado já venceu ou não venceu entendeu e nos caminhos que ele faz ele depende muito como lunático que ele é cambiante ele não tem certeza dos caminhos por exemplo se ele vai indo e tem umas galinhas ali o caminho para ele é as galinhas quando ele volta as galinhas já mudaram de lugar aí ele muda de caminho porque ele foi embora para onde as galinhas se escândalam ao contrário então ele é uma figura cambiante por excelência mas é uma espécie de prestador de favores e ele é bobo no sentido que ele não tem a capacidade mental diferente do menino que é ladinho que é cachimguelê de ladinho que é a expressão que se usa no ponto ou seja ele é mercurial ele é rápido e aí ele fica contando para o 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 que ele ouviu como ele conta é o menino que conta quando o Gag vai contar já é como desculpe como o Gag não sabe o que é um rei por exemplo o Gag não sabe as coisas então o menino explica para ele o menino é didático o rei é aquele que tem uma espada na mão e vai dando uma explicação assim ou seja quando o Gag vai contar a história já conta o rei é menino um rei menino com uma espada na mão e seus sete cavaleiros portanto vai se formando uma história que é uma verdadeira carlos magne e os pais de França entendeu uma coisa mais tomando a figuração de uma uma história arquetípica movida pelos acasos graças a essa iluminação vamos dizer inocente dos lunáticos que são os únicos que levam que ressonam o recado e estão sentidos ao recado e aí dá um efeito proposital no Mães Rosas que é o efeito contrário ao telefone sem fio que se caracteriza por ser uma história quando o telefone sem fio é entropizante ele vai caotizando uma mensagem para ela virar uma coisa monstruosa e sem sentido no caso aqui não a história quanto mais eles erram mais sentido ela ganha o que está ligado a uma característica rosiana que é de ser a tomada combinar o mundo de truculência porque por baixo de tudo isso tem violência como vamos ver mas truculência e ao mesmo tempo inocência digamos é uma coisa minha de truculência e inocência que é mas que onde eles são esses que vão né levando essa coisa e bom eu tenho que contar os sete recados né estamos no quarto o quinto é um é um profeta certamente como se fosse um antônio conselheiro mineiro que eles tocam com ele no lugar se chama o nome indomínio também chamado jubileu ou santos olhos o nome indomínio profetiza que o mundo vai acabar o mundo vai acabar e ele está descansando dessa revelação porque ele toma pra si a missão de converter todo mundo já que o mundo vai acabar ele não tem muito tempo pra isso então impede que os outros vão se convertendo pra poupar serviço pra ele quando o nome indomínio escuta essa história do do menino aliás do gag ele se vê cheio de razão porque é um anúncio de uma coisa que contém um anúncio de morte de um grande acontecimento apocalíptico festa e morte ele vê como o fim do mundo tomado deste impulso ele sai para anunciar o fim do mundo e vai para a pequena cidade o arraial que na verdade é Codisburgo onde este onde ele passa a pregar lá no arraial existe um outro personagem chamado coletor é um pequeno funcionário público que foi abandonado pela mulher que sofreu desgraças e enlouqueceu e que acha que o mundo é toda propriedade dele que ele é riquíssimo e ele vai fazendo nos muros as contas das coisas que ele tem então ele vai somando a conta dele só tem soma não tem subtração as propriedades dele só aumentam e ele aprendeu que o lance é somar com o número nove porque se ele tem o valor ele soma com nove 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 a soma fica exponenciada e as riquezas dele aumentam e ele ouve aquela história toda de fim do mundo e ele fala assim esse negócio de fim do mundo é coisa de pobre não está disposto a isso justo agora vem com essa de fim do mundo é a maneira como ele lê vocês percebem que cada um lê a mesma mensagem segundo uma outra chave um outro modo portanto ressignifica a mensagem de um certo ponto de vista e que na verdade essa história é a história da viagem da linguagem que vai passando por contínuas ressignificações e onde está em questão é a leitura como nós vamos ver é a capacidade que temos ou não temos de ler os recados muito bem é o coletor que conta então o recado pela sua pena última vez e quem o escuta é Laudelin Pugapé Laudelin Pugapé é o cantador local é o poeta cantor que escuta cantor e extrai daquilo o motivo de poesia ele é descrito como alguém que é capaz de tirar a alegria da tristeza tirar a tristeza da alegria de uma cismazinha de tristeza ele faz uma coisa isso é uma definição da arte que é uma certa capacidade que a arte tem de transformar o que é falta numa presença e mesmo quando trata das mais difíceis das questões a arte é sempre uma criação de algum modo uma criação de potência de beleza e é isso que ele faz ao fazer uma canção afinal onde todas essas histórias que vieram de transformação recebem uma forma poética musical e os viajantes que fizeram essa viagem de ida e volta até os gerais voltam a Corbisburgo e tem uma festa de lua cheia a noite em que eles se embebedam tomando cerveja num lugar onde Laudelin Cugapé apresenta a canção a canção encantada e ela então é ela eu vou mostrar para vocês nesta forma que ela toma que está ligada às formas da canção da poesia regional da poesia guerreira ou coisas que lembram as folias a folia de reis mas ele vai dizendo o texto quer dizer da canção que é assim quando o rei era menino já tinha espada na mão e a bandeira do divino com o signo de Salomão mas Deus marcou seu destino de passar por traição doze guerreiros somaram para servir em suas leis ganharam prendas de ouro usaram nomes de reis sete deles mais valiam dos doze eram mais seis tudo isso foi se fazer não seja daqueles materiais que a gente viu lá no começo porque os cinco viajantes que viraram sete ele fala Deus e seus apóstolos que são doze então esses números arquetípicos doze sete afinal entraram nessa história do rei menino com a espada na mão com seus sete cavaleiros mas e esse aí a morte lembra que ele fala a morte a morte que está falando é morte ou festa vestida de embaixador aqui tem a estrofe que diz mas um dia veio a morte vestida de embaixador chegou da banda no norte e com toque de tambor disse ao rei a tua sorte pode mais que o teu valor é isso que a morte pergunta para o rei menino e aí ele vai justamente querer saber essa pergunta que a morte ele fez ele quer saber o sentido daquilo e diz para os seus sete cavaleiros que ele quer ir até a gruta de Belém para saber o que significa esse enigma da pergunta da morte se a tua sorte vale mais do que o teu valor mas os os sete cavaleiros dele dizem que aquilo tudo é bobagem que não há razão para ir ali para perguntar pelo sentido disso mas fazem isso porque na verdade eles estão preparando uma emboscada para o rei eles querem matar o rei e é isso que está em jogo surdamente secretamente nessa viagem que o rei então vai fazendo para Belém para saber o sentido desse enigma e ele vai acompanhado dos sete cavaleiros que na verdade estão tramando matá-lo e atacá-lo a qualquer momento é isso então que todos estão ouvindo naquele lugar em Cortesburgo o bar do Tolendal que dizem que aliás existia neste lugar e eles estão ali e ouvindo aquela história incrível e a história vai causando profunda impressão e a história é uma história de uma luta de morte sangrenta porque os sete cavaleiros atacam o rei e o rei luta com eles e essa luta de espada sanguinária é uma luta cruenta portanto de sangue derramado onde esse uma luta de morte em que eles se entrematam se estripam e vão ganhando forças enquanto lutam rebebendo o próprio sangue para poderem ganhar forças ainda agonicamente para poder lutar até a última vamos dizer a última força é isso que os ouvintes estão maravilhados ouvindo pela força do que está contado ali Pedro Alvarez está ouvindo Vivo Crônico está ouvindo Seu Alquiste está ouvindo e Trecifrão e Seu Jujuca o grupo todo que viajou está de volta ali e ouve essa história e aí é que Seu Alquiste diz que aquela narrativa é uma narrativa imponente que aquilo é uma coisa do nível das narrativas da gesta da norma que é um texto medieval no latim das sagas dos dinamarqueses as sagas dos dinamarqueses uma tradição medieval de onde aliás surgiu a história de um certo príncipe da Dinamarca que se chama Hamlet vocês sabem que Shakespeare não inventou Hamlet Hamlet faz parte dessa história medieval que veio passando até chegar a Hamlet passando a Shakespeare passando como? de recado em recado ou seja a literatura universal é feita de recados vocês sabem que Goethe não inventou o Fausto o Fausto é uma lenda alemã do século XVI que ganhou várias versões até atrás literárias no próprio século XVI e foi se transformando e chegou Goethe quando faz o seu Fausto totalizador ele está reinterpretando essa tradição portanto é também uma série de recados de que se trata a literatura de invenção é recado e Guimarães Rosa está construindo uma narrativa em que no Brasil há uma cadeia de recados que une justamente o não letrado com o hiperletrado formando alguma coisa que vem disso porque essa narrativa desse narrador hiperletrado está contando e recebendo o recado dessa tradição popular isso é uma uma invenção de Guimarães Rosa a criação de um ponto de vista capaz de pegar a voz do não letrado através do letrado ou seja isso é recado Grande Sertão de Heredas é um imenso recado pensem bem não tem o personagem Reobaldo esse semiletrado do miniletrado do sertão que fala sem parar durante aquelas quatrocentas e tantas páginas e é ouvida por quem? por um letrado o homem de óculos ele de novo com as anotações que está ouvindo aquilo que está ao mesmo tempo no lugar do ouvinte daquela imensa fala e está no lugar portanto do leitor mas está no lugar do escritor porque tudo isso que a gente lê daquilo que Reobaldo falou chegou até nós através desse recadeiro que é o escritor então vocês vejam que o letrado e o não letrado passam por uma espécie de terceira margem do rio através do qual quando você está lendo já é o não letrado e o letrado ao mesmo tempo num lugar que se tornou um lugar comum deles um outro leito por onde corre o rio desse recado ou seja Aquimarães Rosa toda obra dele é vamos dizer a criação deste lugar que torna possível esta formulação de uma narrativa numa literatura num país onde ele fez a opção desde o início da sua obra fora o primeiro livro de poesias que ele renegou mas a sua obra ficcional é uma obra em que ele optou pelo sertão ele optou pelo mundo regional ele poderia ter sido um narrador urbano poderia ter escrito sobre cidades é esse menino de Cortesburgo depois torna um médico embaixador que viajou pelo mundo mora em muitos lugares poderia escrever sobre cidades mas ele tem uma opção pelo regional no sentido é uma opção pelo Brasil profundo e ao mesmo tempo a opção no caso dele significa como tornar literatura letra alfabeto escrita portanto o mundo hiperletrado fazer uma real uma autêntica conexão com o mundo não letrado e ouvi-lo porque dele você pode ver essas emanações que vem da vida então naquele momento é como se seu alquiste saudasse e consagrasse a formação a formação de uma literatura oral que ele compara a grande literatura e é isso que o o próprio Marans Rosa está fazendo vamos dizer assim vamos dizer astuciosamente não é? porque esta escritura é feita de todos esses níveis que estão ali contidos agora o que a história vai reservando para o fim como surpresa astuciosa engenhosa da narrativa e eu vou contar porque tudo isso que eu estou contando eu estou contando recontando a história porque eu estou aqui como um ricadeiro mas sabendo que pode se contar quanto quiser que isso não esgota em nada a leitura do texto porque só a leitura do texto é que faz isso ter a dimensão que tem então eu não fico preocupado com o fato mas eu estou contando a história porque ao mesmo tempo eu estou contando e comentando ou portanto extraindo dela implicações que é análise e é interpretação uma interpretação literária que eu estou fazendo que aliás eu tenho lido ao mesmo tempo tantas e tantas interpretações que já foram escritas sobre esse texto sobre esse livro que eu estou de certo modo incorporando aqui no meu recado o que acontece é que portanto Pedro Oroso está ouvindo tudo aquilo e é convidado por livro crônico tal tropeiro da comitiva que o chama para irem juntos para uma outra festa uma festa nessa noite de lua e ele já bêbados ao mundo e vai ir no crônico com seus amigos esses amigos são seis e no crônico mais seis portanto eles são sete quando Pedro Oroso está viajando indo com eles e bêbado ele está se lembrando da canção que ficou reverberando na mente dele e aí lembrando a canção aquilo é que a canção fala de um rei menino que é cercado por sete cavaleiros que estão fazendo com ele uma emboscada uma luta de morte e aí ele começa a perceber de repente ele tem um insight de que está sendo levado por um livro crônico e seus seus amigos são sete cavaleiros que está sendo levado e ele está sendo levado para uma emboscada e o que todos estão fazendo ali é justamente realizar um plano de matá-lo e ele neste momento ele percebe portanto cai a frente a ficha de que aquele recado que está na canção serve para ele fundamentalmente ele está em situação portanto é como na história da esfinge cujo enigma posto faz com que você ou decifra ou devolve essa ideia de que o enigma contém que vem de uma entidade quitônica como é a esfinge esses animais da terra como um morro na verdade que ao mesmo tempo uma pirâmide de esfinge que passou por todas essas formas e chega para ele como um anúncio de morte ou de vida ou morte na verdade é a pergunta enigmática da morte vestida de embaixador a tua sorte pode mais que o teu valor ou seja o que faz você com o fato de estar vivo o que faz você da tua sorte ou do teu destino o que você faz com isto é esta questão que se coloca para ele e é isto que está nesse momento a depender dele ser ou não capaz de ler ou de decifrar o enigma como leitor dele senão ele morre há um outro aspecto do conto porque são muitos e um que eu não citei a vocês é que desde o começo pergunta-se a Pedro Orosio quando é que ele vai se decidir casar quando é que ele vai porque ele é um sedutor é um namorador em todos os lugares onde ele passa ele namora todas as moças se for possível e diz que faz isso por entre aspas divertimento de indecisão ele gosta de não decidir portanto ele gosta de não colocar limite ao desejo e aí sempre se pergunta mas há um momento que o amor significa uma escolha você tem que quer dizer teria que escolher uma e ele não faz porque ele não tem como se ele fosse voltar para os gerais de onde ele é originado para poder ali ter uma espécie de saudade dos gerais e uma saudade do amor que o faria escolher uma mulher uma espécie de saudade da felicidade eu não sei se explico bem a vocês mas tudo aqui nesse conto o homem do Maranhão Rosa tem muito essa dimensão o desejo é uma saudade porque tudo isso é muito banhado em neoplatonismo no sentido uma filosofia neoplatônica que significa que você tem uma espécie de saudade da totalidade isso está baseado na ideia neoplatônica de que quando a gente nasce a alma caído vem atravessando as sete esferas do universo até chegar à terra e ela vai tomando as características dessa viagem ou seja nascer é uma viagem que passa por sete lugares que é como se definia antigamente os céus os céus vistos como Lua, Marte Vênus Júpiter Sol não sei o que Saturno sete luminárias em que se imaginava que nascer ia passar por essas descer dessas luminárias e que existe uma espécie de saudade da totalidade que está na alma e o amor é uma espécie de saudade da totalidade saudade da felicidade por isso que desde o começo quando se entra na Gruta de Maquiné tem aquela história de que na Gruta de Maquiné se tem saudade não se sabe bem do que porque tudo em questão é justamente essa questão de ter saudade e Pedro Orosio não tem saudade suficiente para voltar para o sertão e para assumir uma atitude amorosa ele prefere a sedução agora com isso ele promove rivalidades invejas ressentimentos da parte dos seus rivais e o que está acontecendo aqui é justamente que eles estão levando uma emboscada por causa de uma moça que era namorada de alguém que ele tirou e o crônico está promovendo essa emboscada certo luta de morte por causa de mulher isto que nós estamos dizendo aqui parece que é um acontecimento assim novelesco e anedótico mas aí vocês rastreiam a obra de Guimarães Rosa e o quanto está presente luta de morte por causa de mulher o primeiro livro do Guimarães Rosa Sagarana quando ele optou por escrever sobre o mundo do sertão tem nove contos oito deles tem histórias de homens que se entrematam por causa de mulher o que que significa isso se entrematar por causa de mulher é um mundo patriarcal que está marcado por uma violência que não é só a violência da propriedade mas a violência das posses e a violência das posses que está ligada fundamentalmente a que é representada pela posse da mulher então eu não vou aqui listar os contos todos de Sagarana só um que é São Marcos não tem esse aspecto porque tem outro não sei se dá tempo de falarmos disso eu vou poupá-los desse aspecto mas o que eu quero dizer é que o mundo patriarcal do sertão que ao mesmo tempo é um mundo sem lei é um mundo sem as instituições do Estado quando Guimarães Rosa optou por tratar com o mundo sertanejo ele tinha que tratar com uma matéria que é a violência ancestral do sertão uma violência que é marcada por uma característica já da formação do Brasil que é a existência desses coronéis do sertão os majores do sertão os capitães que são mandões certo esse mundo patriarcal é um mundo do mandonismo o que significa isso na impossibilidade do Estado estar presente com suas instituições que idealmente teriam o monopólio da violência do Estado para coibir segundo a lei os crimes em vez disso o Estado quer dizer o Império no segundo reinado criou uma instituição que é a Guarda Nacional que é uma instituição através da qual se dava patentes militares para os proprietários de terra os os tais coronéis os tais capitães os tais majores que são vejam vocês ao mesmo tempo proprietários interessados com seus interesses particulares e representantes do poder que eles usam como mandões então é um mundo o Brasil foi formado na base desta instituição que é o interesse particular como representando o interesse social vamos dizer a regra social não é a lei mas é uma regra essa regra é a regra da aliança e da vingança é uma regra ambivalente porque significa era traduzida até essa a altura num dito conhecido sociologicamente analisado que é para os amigos tudo para os inimigos o rigor da lei que é uma uma afirmação terrível porque ela diz a lei desde dizendo a lei porque a lei é para todos e deve pairar acima de qualquer interesse mesmo daqueles que exercem a lei então quando se diz que a lei é só para os inimigos significa aliança entre os inimigos e vingança aliás aliança com os amigos e vingança para os inimigos essa é a regra a regra sertaneja então é um mundo que faz parte dessa ambivalência bem brasileira que Sérgio Guarque de Holanda chamou sobre o nome de expressão homem cordial o homem cordial brasileiro não é bonzinho ele é ao mesmo tempo afável generoso hospitaleiro e arbitrário e truculento porque ele simplesmente funciona segundo o costume que diz que ele pode exercer o arbítrio ao mesmo tempo que ele é generosíssimo e afável dessa ambivalência é feita grande parte do Brasil e é nela que aparece a figura do jagunço o jagunço é um representante dessa ordem desordem tem um texto de Antônio Cândido precioso sobre o chamado jagunços e vaqueiros de Cláudio Guimarães Rosa que está no livro chamado Vários Escritos e é um livro que diz o seguinte o jagunço não é um bandido no sentido de alguém fora da lei que se opõe a ordem estabelecida ele é um braço da ordem estabelecida os fazendeiros tem seus jagunços portanto os capitães os majores os coronéis tem seus jagunços os jagunços portanto também eles são ambivalentes os seres heróicos reverenciados e ao mesmo tempo terríveis é o caso eu estou falando de tudo isso e eu vou voltar ao capítulo em que nós paramos no recado do morro não se preocupem simplesmente é que eu estou dando um giro espiralado que nos devolve nos devolverá lá mas que situa aquela historinha que eu estava contando a vocês num universo social que com o qual a obra de Guimarães Rosa está se avendo então ele está justamente ali esse é o mundo sem lei é o mundo da regra da vença da vingança é o mundo do jagunço é o mundo patriarcal do mandonismo e é o mundo em que homens se entrematam numa luta de morte que tem muitas vezes a mulher como símbolo aliás como pivô de todo esse jogo de poderes então entre todas as histórias de Sagrada acho que é imprescindível falar da hora em vez de Augusto Matraga porque ela é a pura e mais incrível expressão disso que eu falei a vocês digamos que no Sagrada essa é a última esse último ponto e ali Guimarães Rosa dá uma espécie de salto um salto mortal em relação a esse mundo de violências e é o seguinte Matraga é o coronel mandão que faz tantos desmandos de tanto que ele vende ele tira a mulher do outro ele faz ele avança sobre os outros que ele quebra o pacto entre proprietários e faz com que ele seja objeto de vingança os jagunços dele se aliam com os jagunços do major com Silva dão uma surra nele matam a nádiga dele com a marca de boi que é um circo com um triângulo e o jogam num grotão num abismo porque ele morra ali só que ele não morre ele cai junto com um lugar onde tem um casal de negros que vem como se fosse o coração nadivoso do consciente brasileiro da escravidão são esses que o recebem são esses que cuidam dele é ali que ele faz o seu trabalho de redenção ele passa sete anos se recuperando para voltar ao mundo e quando ele volta ao mundo ele sai para buscar um jeito de redimir-se nas coisas terríveis que ele fez ou seja é o mandão que vira do avesso certo e esse mandão que vira do avesso ele diz que quer ir para o céu nem que seja porrete é a maneira muito própria dele é vamos dizer com os recursos dele o modo como ele entende isso para resumir a conversa a certa altura ele encontra o jagunço seu irmãozinho bem bem olha que tendura seu irmãozinho bem bem homem reverenciado linguagem afetiva brasileira tão carinhosa e este este jagunço com seu grupo está em vias de matar uma família os rapazes que eles sobraram de uma luta de morte entre famílias que não sabe mais quando começou portanto que sentido tem e ele mesmo o joãozinho bem bem como é muito um homem muito vamos dizer assim sério e superior ele diz que ele matarão pede-se a ele que não faça isso que ele tenha perdão ele fala não é a regra não posso deixar de fazer porque senão que respeito terei eu se não fazer cumprir a regra a palavra é regra como disse a vocês é a regra implacável da aliança e ele diz assim as moças serão estupradas usa essa palavra mas ele mesmo não 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 toma isso pra si é só para os seus seus homens e tal ou seja é com muita reverência com muita é isso uma pernura que este mundo terrível ele se põe e é com isso que o Madraga se confronta ele é chamado é o seu Josinho Bebem percebe que ele é um homem que atira bem que ele quer ele pro seu bando mas é Madraga não quer isto e quando justamente ele se encontra ele já tinha tido um encontro anterior quando ele se encontra dessa vez a situação é esta e aí Madraga percebe que chegou sua hora e sua vez que é de redenção portanto ele está no lado oposto da regra do Mangão que ele exerceu e ele diz assim para você matar essas pessoas você tem que passar por cima de mim do meu cadáver e aí se dá uma terrível luta de morte entre seu Josinho Bebem e Madraga o que tem de mais terrível e mais incrível nessa luta de morte é que os dois se admiram e portanto se estripam reciprocamente fazendo um ao outro juras e protestos da mais alta estima e consideração vocês aguentam isto? vocês suportam isto? vocês suportam esta ambivalência? é isto que se trata que nós estamos vivendo um mundo de truculência e ao mesmo tempo de reverência mas é ali que Madraga morre mas morre feliz porque ele sabe que aquela morte é a sua redenção que ele está no avesso ele é o fármaco é o contrário do que ele foi e ele encontra o seu oponente essa luta de contrários é uma luta redentora para ele a sua mulher tinha fugido com o outro a sua filha se prostituiu e seus jagunços todos foram mas a última palavra dele ele diz para um amigo que se aproxima e ele diz para falar para a mulher dele que fugiu com o outro que está tudo certo ou seja é a reversão do patriarca o mandão redimido por uma espécie de santificação que está em ver o contrário disso por isso que eu estou dizendo que o Maranhão Rosa trabalhou todo o tempo com essa ambivalência do sertão truculência e inocência que é o caso então voltando ao recado do morro daquela luta de morte que está se dando ali por quê? assim como os majores coronéis dos setores os capiaus os roceiros os vaqueiros também se entrematam porque a ordem patriarcal corta de alto a baixo e assim então são muitos os casos e o corpo de baile é um livro onde volta este tema só que volta este tema modificado diferente de Sagarana em Sagarana não aparece em momento nenhum praticamente os homens lutam pelas mulheres mas não aparece o desejo da mulher ao passo que em corpo de baile é a mulher que em última instância manda o primeiro conto que abre o livro o Miglin uma das mais incríveis narrativas que já foram escritas que quando chega lá no fim a gente chora convulsivamente lágrimas desvixo cotidianas seja quantas vezes você já tiver lido pode fazer o teste já leu dez vezes lê de novo para ver o que acontece mas ali toda uma questão do menino o Miglin com a mãe o enigma do desejo da mãe o que que era a mãe que é casada com o pai dele mas deseja o irmão do pai e esta coisa que também ali produz luta de morte mas pergunta fundamental verte sobre a mãe no final do conto o menino Miglin quando já ele chega o doutor que vai levá-lo para a cidade percebe que ele era míope dá um óculos isso para ele ele vê de repente o sertão tem uma epifania do sertão com os óculos e aí ele chega para a mãe e pergunta depois de ter tudo ele viveu toda essa história morte do pai todas as ele viu a tragédia humana a morte do irmão dolorosíssima que só de falar já dá um nó e ele mas ele pergunta para a mãe mãe mas por que é então para que é que tudo acontece ele faz essa pergunta pelo sentido de tudo e a mãe não tem resposta para isso a não ser esta miglin meu filhinho me abraça que eu te tenho tanto amor muito bem eu estou dizendo isso só para dizer que aqui é o menino e a mulher certo e quando chega no fim Buriti é uma história onde as mulheres tem uma potência é o matriarcado do sertaneiro que de certo modo vem à tona e aqueles patriotas levam um certo baile nas mulheres então isso nas pontas do livro primeiro e última coisa e no meio está o recado do humor mas o recado do humor não é só a luta de gente disputando mulher a questão é porque Pedro Orosio ama ou não ama a questão é que ele entre amor e sedução ele fica só com sedução isso é que a morte está dizendo a ele porque ele não faz limite ele é de um narcisismo sedutor que não conhece limite é isso que traz a morte sobre ele e é isso que ele percebe nesse momento que ele vai andando com aqueles outros nessa noite ele vai andando e começa a canção fazer efeito e aí o texto diz coisas lindas sobre a canção sobre a palavra cantar que diz que é a força melodiana das palavras a força memoriana aquelas que justamente são cheias de saudade que transmus da pedra das palavras a pedra das palavras transmus uma força melodiana uma força memoriana que está naquela canção e ele é levado por isso então ele tem finalmente uma saudade ele vê uma cena ele vai passando e vê o lugarzinho onde ele mora nada não é nadinha no mundo mas é o lugar dele onde ele está e aí ele tem uma visão que a gente não sabe se é uma lembrança um desejo mas como se fosse uma lembrança infantil muito remota em que ele vê uma choça uma cabana em que tem uma mulher um dia de chuva e chega um homem e ela o recebe com um um vamos dizer um suco de coco e ele e ele vem com uma espécie de casaco de folha de bananeiras e eles se abraçam e aquilo é o que eu estava dizendo a vocês antes é a saudade da felicidade ele tem a saudade da felicidade a gente não sabe se isso é lembrança ou se isso é desejo mas não importa é justamente nesse lugar que reina esse tal sentimento e isso nessa história é que o salva porque percebendo isso que ele vê o lugar em que ele está a situação o que pôde a sua sorte com o seu valor qual é o destino que ele está naquele momento de ser emboscado e aí ele antes de ser atacado ele ataca os outros e trava-se uma luta uma luta em que ele muito forte como é descrito desde o começo ele esparrama todos aqueles como dizer jagunços e põe Ivo Crônico no centro do chão como um menino como se ele transformasse esse homem numa criança e aí ele vai de repente ganha os céus e vai de estrela em estrela pisando de estrela em estrela até os gerais que é o lugar de onde ele vem de onde ele nasceu então esse final é enigmático já foi interpretado como sendo a morte assim como nascer é cair das estrelas que ele morreu naquela luta de morte é uma leitura mas ao mesmo tempo não podemos jogar fora a leitura de que o que se passa é que ele fez uma viagem alquímica nesse processo de ida e volta aos gerais e nesse processo em que se passaram os recados por que que é possível dizer isso? por que? a crítica só percebeu mais de 20 anos depois que o livro tinha sido publicado coisas muito simples sinais muito simples na história dão a seguinte bandeira a certa altura se diz que eles pararam durante a viagem em sete fazendas dá o nome dos fazendeiros e diz o primeiro lugar que eles estavam é o jovem depois minha avininha dona selena o marciano e o hermes tinham vindo do saturnino e chegam ao apolinário lá dos gerais a vertente do rio formoso dentro do sol esses são sete lugares onde eles pararam olha os nomes são perfeitamente sertanejos olha é um brincade aí é o seguinte os morros os lugares que são sete e são nomes tão sertanejos são nomes cifrados dos sete planetas da cosmologia tradicional porque saturnino é saturno jove joves em latim júpiter dona vininha é vênus minha selena é a lua meu hermes é mercúrio marciano é marco e apolinário é o sol então eles na verdade fizeram a viagem de saturno ao sol de ida e volta olha essa é a cosmologia tradicional que está guardada numa sabedoria astrológica e alquímica de longa data e que pensa justamente isso uma cosmologia onde se imaginava que a terra está contida em esferas cristalinas e que essas todas elas tem cada uma um símbolo e de fato por exemplo na nossa linguagem comum nós guardamos sinais disso porque Marte está ligado à guerra e a palavra marcial por exemplo está ligada a isso lua o lunar